Oi gente! Quem é que gosta de enfeitar a sua casa com plantas? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como você está fazendo uma planta pra decorar a sua cozinha ou qualquer cantinho da sua casa, pode ser no cantinho da sala batata doce, gente, olha lá que legal que ficou o meu arranjo de batata doce em cima do meu fogão vou mostrar pra vocês passo a passo de como que eu fiz, bem prático, bem simples e vou falar pra vocês quanto tempo durou pra ela ficar daquele tamanho ali, tá bom? vou mostrar ela bem de pertinho pra vocês olha gente, ela já está enraizando, olha o tamanho disso, gente então eu vou cortar esse tampo aqui, ó, pra estar colocando ela na água pra estar enraizando tá bom? vou mostrar pra vocês já já o que eu cortei tamanho dessa batata, gente! gente do céu, olha o tanto de batata que deu essa batatona é muita batata, gente aí eu arranquei esse pedacinho aqui, né? ó, é a metade da ponta dela um pedacinho eu coloquei aqui nesse copo ó, essa parte que está sem casca, eu acho que ela não nasce folha não, gente isso aqui, então, acho que vai dar pouca folhinha essa vai dar mais folha, né? que as folhas nascem aqui onde tem a casca aqui não nasce folha então eu vou estar colocando um pouquinho de água minha neta Isadora está aqui vou colocar um pouquinho de água e, gente, não esqueça de ficar trocando a água, tá? por causa da dengue beleza? então, hoje é dia 17 de março vamos ver qual dia eu vou estar mostrando pra vocês tá suja minha unha da casca é, conforme ela vai crescendo eu vou mostrar pra vocês, tá bom? então, não se esqueça de deixar o joinha aí pra mim, tá, gente? então, gente, vou deixar a minha batata doce aqui em cima da geladeira ó, não é muita água que você coloca, tá? vou deixar ela aqui em cima e vamos ver como que vai acontecer o crescimento das raízes vou falando pra vocês aí quantos dias demorou, tá bom? olha que sopa maravilhosa com aquela batata doce, gente muito bom molinha deixei a cozinha bem cozida mesmo e até deu uma amassadinha bem cremosinha então, vamos aguardar a batata doce nascer agora, né, gente? então, gente, esse é o resultado final da minha batata olha que linda olha que folhinha mais linda, gente e... o que deu certo, gente, olha aqui é aquela parte lá que eu mostrei pra vocês, né? eu plantando gente, esse é o resultado com um mês mas com uma semana, dez dias ela já estava dando as suas pequenas folhinhas já estava enfeitando aí o meu cantinho aí, tá bom? então, esse é o resultado com um mês gente, ó, tá aqui, bem grande, já tá comprido, ó se perdeu no verde aqui deixa eu tirar essa toalha verde pra vocês verem melhor assim, olha que linda que ela tá uma delicadeza, olha que linda, gente vou mostrar pra vocês a batata aqui está, aqui está as duas batatas, né? é uma batata só que eu peguei o fundo e em cima dela, né? e o meio foi aquela parte lá que eu coloquei no copo está aqui ainda mas eu acho que ainda vai brotar tá bem lento mas aqui dá pra se perceber que tá saindo um oiinho ali tá bom? é... não esquecer, gente sempre tá trocando a água, tá? sempre tá trocando a água eu trocava um dia sim, um dia não pra não ter problema de dengue, né? mas olha que lindo que ficou perfeito, né, gente? dá pra você ter um arranjo bonito aí na sua casa de batata doce mais pra frente eu vou plantar ela lá no quintal então é isso, gente uma pequena dica pra vocês aí dona de casa que gosta de sempre ter uma plantinha dentro da sua casa olha aí minha batata doce ficou muito bonita não sei por quanto tempo ela vai durar, né? mas tá enfeitando o ambiente deixando bem elegante aqui a minha cozinha então, gente vocês gostaram do vídeo? bem simplesinho de fazer vou estar deixando pra vocês aí no final desse vídeo bastante arranjos aí que as pessoas andam fazendo por aí e fica muito legal muito bonito essa espécie de batata aqui eu acho que as folhas dela é menores, né? porque ficou miudinha mas ficou bonito o meu arranjo aqui na minha cozinha tá bom? espero que você tenha gostado se inscreva no canal dicas da Marília aqui de tudo um pouquinho, tá bom? clica naquele sininho para receber notificações de mais vídeos Deus abençoe a todas fica com Deus e a paz de Deus tchau 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 tchau